No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar sobre Marcelo Groi, isso mesmo, o nosso goleiro Marcelo Groi pode estar retornando a Porto Alegre, pode estar retornando ao Tricolor Imortal, vamos falar sobre isso agora, mas antes galera, quero falar pra vocês aí da CosTV, uma nova plataforma aí de vídeos, onde lá vocês vão ganhar dinheiro por assistir vídeos, seguir, se tiver me seguindo lá vocês vão ganhar dinheiro, comentando, deixando like, vocês ganham dinheiro por qualquer interação lá na plataforma, quanto mais vocês interagirem, mais vocês ganham, é uma plataforma que não tem essa de censura, é bem tranquilo lá, pra quem quiser criar conteúdo também, não tem tanta burocracia assim, então vai lá, é de graça e tu ainda ganha dinheiro, CosTV, primeiro link no comentário fixado, vai lá e te cadastra, quero tentar chegar nos mil seguidores por lá, conto com o apoio de vocês, Beleza? Vamos lá então, vocês não pagam nada e me ajudam aí a chegar nos mil seguidores lá na CosTV. Galera, vamos falar então sobre Marcelo Groi, um vídeo bem rápido, tá? Ontem eu estava lá na arena, né? E eu fui conversar com algumas pessoas sobre Marcelo Groi, fui tirar aí algumas informações, porque eu já tinha uma, e eu quis, né, bater aí sobre este nome, que eu trouxe semana passada, de que o Grêmio tentaria, sim, Marcelo Groi, porque o goleiro está sendo descartado, digamos assim, lá pelo Al-Itirad, que contratou um novo goleiro, e o próprio Marcelo Groi, então, deve estar saindo, deve estar saindo do nosso, do nosso, do Al-Itirad e voltando pro nosso imortal. Por que que ele deve voltar pro nosso imortal? Essas informações que eu bati por lá, me falaram o seguinte, que o Grêmio já faz uma movimentação nos bastidores, pra trazer o Marcelo Groi de volta, pra ter aquele grande nome, um grande nome pra 2024, né? Então, a volta do Marcelo Groi movimentaria bastante, ainda mais que o Grêmio trabalha com a possibilidade do Soares não ficar mais no Grêmio. Então, o Grêmio teria que trazer alguém, por questão de nome, marketing, pra ajudar no time, mais um nome, né, forte, e o Marcelo Groi seria esse nome. Lembrando que o Marcelo Groi já disse, em outras vezes, que gostaria de retornar, que esperaria o momento, e o goleiro, hoje, já está preparando pra retornar. Já comprou alguns terrenos aqui no Rio Grande do Sul, está movimentando bastante, ele já fez uma, um ótimo capital, fez muito dinheiro já lá na Arábia, então, a questão financeira pra ele não é mais o problema, ele já tá tudo investido o dinheiro dele. Ele tem um capital gigante, então não é questão de dinheiro. Marcelo Groi viria para o Grêmio pra chegar e jogar por um salário ok, comparado com o que ele ganhava, ou ganha, na verdade, lá na Oitirad, então ele viria por um salário mais ok. Marcelo Groi viria pela paixão pelo Grêmio, por tudo que já fez, pela história, então, o Grêmio, sim, deve tentar Marcelo Groi. E já está fazendo aí, o Grêmio já está fazendo uma movimentação pra trazer o goleiro. Esta é a grande informação. Marcelo Groi pode ser o nosso goleiro para 2024, e seria também uma resposta, até porque depois do Grêmio, né, ter feito sondagens por Rocher e acabando perdendo aí o Rocher pro Inter, então o Grêmio deve contratar um goleiro ainda melhor, e um goleiro melhor e que seria incontestável pra torcida, não teria outro nome melhor do que Marcelo Groi. Então é isso. Curizada, deixa o like, te inscreve no canal e vai lá, mano, já clica no comentário fixado, comenta e segue lá, mano, na Costa TV, beleza? Tamo juntas, um forte abraço a todos, em breve mais vídeos. Valeu, falou, fui!